Boa noite, seja muito bem-vindos, seja muito bem-vindo a todos, o pessoal está chegando, já já, dentro de alguns instantes nós vamos iniciar um dedo de prosa com o Kaká, com a nossa convidada de hoje, a nossa convidada, a cantora Gleice Dias, é cantora da terra, é talento nosso, e dentro de alguns instantes vamos estar iniciando esse bate-papo, vai ser um bate-papo bem legal, bem musical, para começar a semana aí, animada, cheia de positividade, cheia de bênção e de alegria, o pessoal está chegando, e aí, seja muito bem-vindos todos vocês, a gente está hoje em um cenário menor, um local diferenciado, e para nós é satisfação muito grande, tê-los com a gente hoje, nesse dedo de prosa, nessa semana que vai ser bastante intensa, deixa eu só ver com vocês, o som está legal, dá um ok aí, se o som estiver bom, ok? Só para a gente entender aqui se está tudo tranquilo, então essa semana vai ser uma semana bem intensa, nós teremos a semana toda de bate-papos, de entrevistas, de prosa, semana, então hoje a gente inicia com a cantora Gleice Dias, amanhã teremos um bate-papo legal com o Leonardo, é um bate-papo político, bem interessante, principalmente para quem é de Tapsuma, e quarta-feira, a convidada da noite será a nossa psicóloga Cátia Valéria, que vai estar trazendo aí uma entrevista sobre depressão e transtorno de ansiedade, principalmente no cenário atual, na quinta-feira estará conosco o pastor Ezequiel Barbosa, ele é de São Paulo, ele está trabalhando muito essa questão também do coach, mas também uma área que puxa para o profissional, para o financeiro, e aí a gente vai tratar sobre mentalidade sarada. E na sexta a gente finaliza a semana falando sobre empreendedorismo, isso, empreendedorismo juvenil, principalmente com o professor mestre e jovem empresário, professor Rosivaldo Messias. Então essa semana está bastante aí agitada, isso é muito bom, isso é muito bom, e a próxima também, a próxima vai ser surpresa, na quinta-feira para sexta a gente divulga a agenda da próxima semana para finalizar o mês aí topado. Então deixa eu lhe falar um negócio antes da gente iniciar, enquanto o pessoal está chegando. Quem não é seguidor, passa a seguir aí a gente nas redes sociais, e quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tá? Carlos Alves Oficial no YouTube. É importante que você se inscreva para nos ajudar a cada vez mais elevar o nosso canal, aí trazer sempre novidades para vocês. Também Elderson Ruth, Gerson de Fernando Noronha, meu amigo, Judite, Solicote, que também foi um dos nossos entrevistados e vai ter outras participações com a gente. Tiago de BH, é Tiago BH, então Alice Bandeira também. É isso aí, gente. Vamos compartilhando. Tem um aviãozinho aqui, então você aí, tem esse aviãozinho, vai compartilhando para a galera, vai divulgando essa live, para a gente bater esse papo legal com vocês. Então deixa eu apresentar aqui a nossa entrevistada da noite. A nossa entrevistada da noite, a nossa convidada é Gleice Dias de Santana, conhecida com... Nascimento, desculpa. Gleice Dias de Santana, nascimento, conhecida em todo esse território artisticamente como Gleice Dias, 31 anos, cristã desde os 8 anos de idade, casada com o maior apoiador do seu ministério, Elias da Silva, mãe do Gabriel e à espera do segundo filho ou filha, é um mistério ainda, compositora, compositora, lançou seu primeiro álbum, Sou um Milagre, com 12 faixas autorais, que é belíssimo. Recomendo você ouvir. Vai no YouTube aí no canal da Gleice Dias e nas plataformas como Spotify. Eu sei que ela também tem CD aí para vender. Vale muito a pena. E essas 12 faixas autorais, eu sou sujeito porque eu gosto muito. Toca profundamente o coração de todos os ouvintes e seu álbum pode ser encontrado em todas as plataformas digitais, como a gente já falou. Seja muito bem-vindo a minha amiga e se apresenta aí, dê seu olá para o povo que está nos acompanhando. Oi, gente, boa noite. Que vocês possam ser tocados por esse testemunho, que Jesus possa invadir a vida de vocês através dessa live, porque tudo é da glória e exaltação do nome dele. Amém? Para a gente iniciar esse bate-papo legal, quem é Gleice Dias? Eu sei que é uma pergunta que, assim, nem todo mundo gosta de responder sobre si. Mas quem é a cantora Gleice Dias? A cantora Gleice Dias é uma serva do Senhor, um milagre vivo e apaixonada por Jesus, que vive segundo os princípios da sua palavra. Maravilha! É isso aí. Gleice, me diga uma coisa. Você diz que desde os oito anos, que é cristã, que serve ao Senhor. Então, a tua carreira se inicia também quando criança, quando criança ainda, ou depois de alguns anos, foi que você descobriu o talento que você tinha para louvar ao Senhor, para cantar e resolveu ingressar na carreira musical. Quanto tempo Gleice tem de carreira? Quanto tempo Gleice canta e louva ao Senhor? Ah, sim. Eu não posso dizer de carreira, né? Eu comecei a cantar na igreja, eu tinha 12 anos. Eu comecei a cantar no DERJ e no ano de 2015, para 2016, finalzinho de 2015 para 2016, que eu lancei o meu primeiro trabalho, como você já falou, com 12 faixas autorais. Então, desde 2015, é isso? Foi isso mesmo? Desde 2015, que profissionalmente... Isso. Que profissionalmente, né? Eu já cantava na igreja. Entendi. Então, desde 2015, que profissionalmente, ela já lançou o CD dela. É um CD belíssimo, como a gente fala, e está ingressando aí em novos trabalhos, em novas composições, que já já a gente vai falar sobre isso. Pronto. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha aí, que é uma perguntinha que eu sei desse mistério. Mas aí, as pessoas que estão nos assistindo não sabem, né? Ou alguns, né? Então, deixa eu lhe perguntar. É verdade do caderninho? Existe aquele caderninho abençoado, tipo essa agendazinha, e você escreve as suas composições? Na verdade, já são dois, né? Eu já tenho dois cadernos. Rapaz, rapaz, são dois cadernos de composições. Então, me diga uma coisa. Hoje, quantas composições autorais Gleice Dias tem? Eu já tenho 158 canções autorais. E aí, pessoal? É benção, né? É 158. 158 canções autorais. Rapaz, isso não é para qualquer um, não, viu? Então, que Deus te abençoe muito, que Deus te bendiga. E, amados, é uma composição mais bonita do que a outra. Então, parabéns, Gleice, por esse talento que Deus tem te proporcionado. E, principalmente, com a benção também, que é o teu esposo, que te ajuda na melodia, que te ajuda nas composições. Que eu sei que Elias, ele tem feito muito isso. Como você falou, é o maior apoiador do teu ministério. Isso. Então, me diga uma coisa. Deixa a gente passar para uma outra perguntinha. Vamos falar aqui, em primeira mão aqui para os nossos seguidores e internautas. Já tem alguma data para o próximo lançamento? Já pensa nisso? Já tem alguma previsão? Alguma data? Nós pensamos, mas até agora nós não definimos data ainda. Mas, em nome de Jesus, nós iremos lançar mais canções autorais. Mas ainda não tem uma previsão ainda. Não, ainda não. Ainda não. Certo. Então, deixa eu só registrar a presença aqui. De Adriano Almeida, Lani Fernandes, meu amigo e irmão Danilo Esquivel, da Bahia. Olha, a Bahia está com a gente aqui também. Ricardo Freitas, o apóstolo José Nilson, também está acompanhando a gente. Paulo Nápis, Paulinho. Então, é isso aí. Paulo, também quero você aqui, viu? Nessa live. Então, deixa eu te perguntar também. Já que não existe ainda uma data prevista para o lançamento do próximo CD, do próximo disco, do próximo projeto, não tem uma data? Mas existe aí alguma data, alguma previsão de lançamento de algum single que você esteja produzindo? É, eu tenho um single, ele já está pré-produzido, mas também nós não temos a data. Mas já existe o single? Já existe, já está pré-produzido. Faltam alguns detalhes, mas a gente não tem data ainda para lançá-lo. Já pode dizer qual é o nome dele, o título da canção? É Mais de Ti. Mais? Mais de Ti. É o título do filme. Certo. Existe alguma história, Gleice, por trás dessa composição? Isso, que ele fala sobre deixar para trás o nosso eu, né? E seguir uma vida querendo mais de Deus. Que a cada dia nós possamos querer desejar mais a presença de Deus. Então, é isso que eu retrato nessa canção. Maravilha, maravilha. Então, deixa eu te fazer aqui uma outra perguntinha que a gente separou. que é o seguinte, na sua humilde opinião, você considera que existe a possibilidade de viver de música? Existe, não é impossível, né? Mas, assim, quando se tem uma questão financeira bem estabilizada, quando se tem um apoio, tem, assim, a possibilidade de viver de música. Agora, é difícil, né? Ainda é sonho. Eu tenho que entender. Mas existe ainda a possibilidade, né? Você acredita que existe, sim? É. Então, maravilha. Porque a gente fez a pergunta ao cantor Emerson Tenório, na live passada, também sobre isso. Que existe também essa possibilidade de viver de música. Ele foi bem contudente também nessa questão que também era um sonho, né? Também era um sonho. É como você falou. Mas a gente percebe que também é uma realidade muito difícil, né? Você viver de música. Principalmente para aqueles que ainda não têm a fama, o conhecimento a nível nacional. Mas não é impossível. Não é impossível, né? Para Deus, nada é impossível. É verdade. É verdade. Ricardo Freitas está dizendo o seguinte. Gleice é um exemplo de adoradora no reino de Deus. Amém, querido? Deus, Ricardo, eu gosto. É isso aí. Me dê uma coisa. Em sua jornada como cantora gospel, cantora evangélica, como você queira, assim, expressar, você já se deparou com os haters? Haters é o tipo de pessoas que são invejosas, são odiadores, são pessoas maquiavélicas. Mas, sabe, aquele tipo de pessoa que entra na tua rede social apenas para te menosprezar, para te colocar para baixo. E se você já passou por isso, como você conseguiu superar? Porque de repente, Gleice, talvez as pessoas que estão nos seguindo não sejam cantores, mas talvez tenham sofrido ataques de haters em outras áreas. Então, você já passou por isso? E se sim, como você conseguiu superar? Sim, já passei por isso já, também de pessoas que tentam se aproximar, mas na primeira oportunidade, que é dar uma rasteira, eu venci com oração. A palavra de Deus manda a gente orar por aqueles que nos perseguem. Então, com jejum e oração, eu consegui amar, tirar aquele sentimento de rancor e ter amor no coração. Que é isso que Jesus nos ensina, né? Entendi, com certeza. Porque você, talvez, que esteja nos seguindo agora, talvez tenha passado por isso ou passa por isso, né? Passa por isso na questão de sofrimento. Dessas questões dos ataques, dos haters, as pessoas que vão para a tua rede social, que vão no teu Insta e ficam reclamando por que essa foto, pra que isso, pra que essa viagem, pra que essa... Não é, né, Gleice? Essa foto com tua família, pra mostrar que é uma família feliz. E tem gente que realmente se sente abalado. Tem gente que passa por isso e não sabe administrar esse tipo de situação. Então, talvez você que está nos assistindo agora, é como o Gleice disse, é perdão, é liberar perdão, é saber perdoar, pra conseguir superar. E, assim, eu acho que ignorar certas coisas também é, né, Gleice? Eu acho que você ignorar também certos tipos de comentário, ou excluir rapidamente, ou não atentar, não deixar cair pro coração, eu acho que também é um fator importante, pra você, né, não ficar enferma. Você concorda, Gleice? Isso, concordo. Porque, realmente, não é fácil, né, principalmente quem está na mídia, principalmente quem acaba desenvolvendo algum tipo de trabalho, e acaba sofrendo esses tipos de, né, de setas, esse tipo de comentário. Você vê Neemias, o próprio Neemias estava fazendo uma grande obra, e, de repente, vem Tobias Sambalati, né, dizendo assim, ah, se uma raposa bater no muro, o muro vai cair. Você vê que ele começa a menosprezar o trabalho de Neemias. Então, desde o passado, na própria Bíblia, a Bíblia dá exemplo disso. Aí ele superou, não, não vou descer, deixa eu focar no meu trabalho, eu tenho um muro pra terminar, eu preciso cumprir minha missão, eu tenho uma meta pra chegar, então é preciso ter foco. Com certeza. Então, Gleice, deixa eu ver quem está com a gente mais aqui. Adriana Santos, seja muito bem-vinda. Etiel, Lucenildo Neves, Gerlani, Marcena Augustinho, Rafael Ângelo, pessoal está chegando aqui. Belda Ostra também, Deus abençoe. Etiel fez uma pergunta que eu acho que a gente já fez no início, mas aí é bom reforçar, porque algumas pessoas estão chegando agora. Gleice, como foi o início na sua vida como cantora? Como eu falei, eu comecei a cantar na igreja com 12 anos, comecei a cantar com os adolescentes, e depois fui cantando em eletrônicos, como Arautos do Rei, cantando em cronizados também, que já era mais na fase da juventude. Aí logo se fosse para você o meu trabalho. Entendeu, Etiel? Então, ela iniciou desde criança, que ela já vem cantando, canta como adolescente na igreja, depois passou para os órgãos eletrônicos, e aí só foi crescendo, crescendo, e hoje ela tem um CD lançado, tem 156 composições próprias. Rapaz, é interessante, eu gosto desse tipo de, sabe? De pessoas, de artistas, são artistas locais, é nosso, é na nossa terra. Então, cara, isso é uma emoção muito grande, e aí tem pessoas da Bahia que estão nos acompanhando, tem gente de São Paulo que está acompanhando essa live, Gleice, e que podem refletir aí, e depois até ficar maravilhado com o talento que você tem, e que Deus tem te honrado. Então, é bênção do Senhor, acho que Paulo Nápris, Nápris, é, Paulo Nápressão. É. É isso mesmo, é. Ele fez uma pergunta, não, ele disse o seguinte, Gleice, quero uma participação sua em uma das minhas músicas do meu projeto romântico novo, Desequilíbrio de um Coração. Olha aí o convite feito. Vou falar do empresário. Está rindo de você? É, Paulo, tem empresário. Então, gente, qualquer coisa, vai fazendo pergunta aí, e a gente vai mandando para a Gleice, vai fazendo um comentário que a gente vai lendo aqui, está certo? Que é muito importante também a sua interação nessa live. Lembrando que hoje ainda, depois dessa live, a gente vai estar disparando um sorteio, um sorteio de uma maleta de maquiagem para as mulheres, principalmente agora para o Dia das Mães, está certo? Esse sorteio vai até o Dia das Mães. Foi uma doação de um dos nossos parceiros. Também tem um kit de tratamento capilar, que também vai nesse sorteio também. Depois dessa live, a gente solta. Aí vocês podem participar à vontade para presentear a mamãe que for surtuda aí no grande dia. Certo? Então, Deus abençoe a todos. E se inscreve no nosso canal no YouTube, Carlos Alves Oficial. Vai lá e nos acompanha, porque essa live de hoje vai estar lá também. Deixa eu fazer uma perguntinha para a Gleice. Vamos lá, Gleice. Você está muito quietinha aí, eu vou ter agitado um pouquinho. Você acredita que ainda existe preconceito com o segmento gospel no que se refere à musicalidade? Hoje eu acho que nem tanto. Antigamente, sim. Hoje eu acho que não tanto mais. Não tanto por quê? Qual é a tua opinião sobre? Em relação à musicalidade, porque antes olhavam muito a música gospel como se fosse, como eu posso dizer, fraca, uma música fraca, entendeu? Comparada a secular. E hoje não. É o quê? Seria tipo uma música que não vende? É. Seria, né? Que não vende, não dá luta de atividade. Também não tão valorizada, né? E hoje não. Hoje já é mais expandida, tem programas também de televisão que já abriram espaço para a música gospel. E até pessoas não evangélicas escutam. Eu acho que hoje não tanto, né? Como antes. Mas antes existia, a gente sabe, né? Que realmente a música gospel, como você falou, era vista com os olhos, não vendia, né? Não vendia. Então, para a produtora, ela não se interessava por esse tipo de artista, porque justamente não tinha rentabilidade, não tinha um retorno. mas hoje é diferente, né? Você vê que hoje é diferente até porque as plataformas digitais estão repletas aí de cantores. Não é isso? É verdade. Então, você acredita que hoje o preconceito com a musicalidade gospel amenizou-se? Mas ainda tem? Você acredita que tem ainda? Não acho que não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Não, né? Não, é. Certo. Então, maravilha. Deixa eu ver aqui. O Ricardo Freitas, você falou o seguinte. Gleice, qual o estilo de hino que você mais gosta de louvar? Ricardo, eu gosto de tudo. Mas gosto mais de louvor e adoração. Sabe aquele louvor que é uma adoração a Deus mesmo? Uma entrega a ele por completo. Entendeu? Certo. Gleice, aproveitando o gancho, tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas que professam com outro tipo de fé, de religião, e talvez não entenda dentro da profundidade que talvez o Ricardo talvez seja evangélico, outros que sejam, que seria esse tipo de composição de louvor e adoração. Poderia dizer pra gente com mais profundidade, com mais, sabe, propriedade, que seria esse tipo de louvor, louvor, né, e adoração? Qual seria esse tipo de de hino? Mais voltado pra Deus, entendeu? Eu engrandecendo a ele, não pelo que ele pode me dar, mas pelo que ele é. Entendi. Que ele é grande, que ele é digno, e que nós somos dependentes dele. Entendi. Não só para a vitória, eu quero a vitória, não. A minha vitória já é Jesus. Então eu tenho que louvor e engrandecer o nome dele. É, porque existem alguns hinos, existem algumas composições que quando você põe a letra, que você pega a letra, você vê que ele é muito mais voltado para a história do homem em si do que o próprio Deus. Para o próprio Deus, é isso? É, é isso. Aí eu foco na adoração, é da exaltação a Deus. Então, Ricardo, toda adoração. Espero que a Grace tenha te respondido, mas é isso aí, estou gostando da participação de vocês. Está com a gente também Ricardo Cardoso, o Judite disse, eu vou ganhar, é isso aí. Vai marcar aí, depois que a gente lançar aí o sorteio, marca as pessoas, convida o máximo possível. Paulo na pressão disse o seguinte, ah, tá, é Paulinho Natalício, lembrei agora. Gleice, o que você vai trazer de novo ou de diferente que o seu primeiro CD não teve? Olha, muito bom, Paulinho. Isso. Mais voltado nisso que eu acabei de falar, a pegada mais louvou e adoração, porque o meu primeiro CD foi tipo uma mistura, entendeu? Tinha música mágica, tem costal, tem romântica também no meu CD, e assim, eu ia fazer uma coisa mais voltada para louvou e adoração mesmo, focar nisso. É verdade, Gleice, isso aí agora é uma pegada mais séria, é verdade que na sua infância você teve um problema de saúde que seríssimo, que na realidade, que quase, não permitiria que você estivesse dando essa entrevista com a gente, não é? É verdade isso aí mesmo? Poderia contar para a gente um pouquinho? Algumas pessoas conhecem, né? Foi logo assim, eu aceitei Jesus com oito anos, e já com os nove anos de idade, eu já descobri que eu estava com linfoma de Holic, que foi um tipo de câncer, e eu fiz todo o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e foi uma fase muito difícil, né? Porque eu passava muito mal, mas graças a Deus, o Senhor, a misericórdia dEle me alcançou, e eu estou aqui. E depois de casada, já fui 14 anos fora do tratamento, eu tive de novo a notícia que eu estava com dois tumores malignos de novo na tireoide. Aí foi quando... Misericórdia. Foi. Só que eu vi a mão de Deus mais uma vez sobre a minha vida, porque dessa vez, eu não precisei mais fazer tratamento nenhum. Operou, curou. Não precisei fazer quimioterapia, radioterapia, e depois de dois meses, eu já estava falando normal, já estava cantando normal. Assim, falando normal, eu já saí de lá, né? Graças a Deus. Mas assim, quando eu ia cantar, normalmente, depois de dois meses, assim, eu já estava louvando ao Senhor. E até algumas pessoas se admiravam. Eu pensei que ia demorar mais, não sei o quê, mas... Eu dava melhor para a glória de Deus, né? Eu vejo isso como a mão de Deus sobre a minha vida. Com certeza. Rapaz, até eu estou surpreso porque eu não sabia desse detalhe. Até o outro, a gente sabia. Menor, que você, por muitas vezes, já contou esse testemunho, que tinha sido curado de câncer e tal. Mas essa eu não sabia, não. Realmente, a gente vê a mão de Deus sobre a tua vida, que você é uma pessoa que desde muito cedo gosta de louvar, louva ao Senhor com todo o coração. E é muita bênção. Isso é bênção de Deus, minha amiga. Então, a nossa oração e o nosso desejo é que as bênçãos de Deus continuem recaindo sobre a tua vida e sobre a tua família. A Luana falou o seguinte, depois canta uma música autoral. Olha, ela vai cantar sim. Paulo falou o seguinte, Paulo Júnior falou o seguinte, Grace, alguma previsão do segundo CD? A gente já perguntou, mas como ele entrou agora há pouco, responde aí, minha amiga. Ainda não, Paulinho, mas Deus proverá, né? Nós temos esse sonho, mas não temos data ainda prevista para o lançamento do segundo CD, não. Mas vamos orando aí. Vamos orando. É isso aí. Menina, uma coisa, nesse tempo que você vem louvando ao Senhor, nesse tempo de carreira, como profissional da música, existe algum referencial? Você tem algum referencial? Como eu falei, assim, eu gosto de tudo, eu gosto de ouvir todo mundo, mas um que eu admiro mesmo é Tom K, quem é mais próximo sabe, eu admiro o trabalho dele, eu acho a voz dele incrível, e assim, ele começou do nada também e hoje está aí, no auge, um dos cantores mais vistos e eu gosto muito dele mesmo. Tom Karp, é isso? Tom Karp, é. É, porque deu um delay aí na voz, aí eu não entendi direito. Então Tom Karp, então me deu uma coisa, dá uma palhinha de uma musiquinha dele para a gente ouvir? Tom Karp, você quer pedir minha? Sim. Também, Karp, porque talvez as pessoas estejam aí, quem é Tom Karp? Eu também quero lembrar quem é. Então assim, uma música conhecida, só um trechinho aí, só para a gente começar a aquecer. Tem a dele que é, que me tocou muito a primeira vez que eu ouvi, que é, mas quando eu cao ele me fala para eu prosseguir, se desanimo ele me diz, filho, estou aqui, vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar em mim, aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue não consegue prever, ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Olha aí, é isso aí, gente. E me diga uma coisa, você tem um referencial que é Tom Karp, eu gosto muito dele, como você já falou, mas nesse tempo, existe alguma música que tocou o que ainda toca, o que marca a tua vida? Qual composição? aí pode ser aleatória, pode ser a sua, pode ser de qualquer outro artista, qual é a música que toca o coração da Gleice, que faz Gleice chorar, que faz Gleice se refletir, aquela música que vai lá no profundo? Eu sempre digo, Kaká, que o meu CD, né, foi a, são canções que tocou e foi uma realização como cantora e compositora, né, e assim, uma música que marcou a minha vida mesmo do CD, foi transformar a minha mente, que foi até você que pediu para eu escrever, que foi, não foi, que foi, se eu não me engano, foi em 2013, e me marcou porque eu estava passando uma fase muito difícil, eu estava tendo crise de ansiedade, e foi o tema perfeito que eu pedi a Deus para trazer cura à minha mente, que eu ficava chorando do nada, eu ficava se tremendo, com medo daquele medo de morrer, aquela, foi uma fase horrível da minha vida, que poucas pessoas sabem, e quando você pediu para eu escrever que foi jovens com a mente transformadas por Cristo, foi o que eu estava precisando naquele momento, e como eu comecei a declarar, transforma a minha mente, Senhor, transforma o meu coração, essa música eu trouxe cura para a minha vida, desde o momento que eu escrevi, o Senhor me curou ali, e nunca mais eu tive nada disso, de ansiedade, de ficar nervosa, nada, nada, foi cura totalmente sobre a minha vida, então, de que essa pessoa matou a minha história? Você, né, os atores, Deus, sem saber de nada, pediu para eu comprar o meu mão, e eu escrevi para agora. Eu só agradeço, estou arrepiado, minha amiga, é Deus presente, está vendo, essa coisa simples aqui, então, deixa eu te falar, antes de a gente pedir algo agora, que a gente vai pedir, deixa eu ver aqui, amém, Cacau, o Senhor é uma benção, você também, Paulinho, Deus te abençoe, a Fia colocou aqui, pode confiar em mim, né, com sonzinho de canções, Ricardo falou, esse hino é top, do Tom Carpe, Judite fez a pergunta o seguinte, seu filho influenciou em alguma coisa no seu trabalho? Meu filho? Sim. Quando eu gravei, ele era bem bebezinho, mas, eu acho que não, eu acho que não, 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 não diretamente, né? Não, não diretamente, até porque foi em relação à gravação, eu sempre levava ele, Gabrielzinho, desde pequenininho, de bebê lá, digo assim, que ele foi benção, né, foi benção, desde pequeno, acompanhando ali, todo o meu trajeto, ele estava comigo, é isso aí, então, Gleice, é verdade, então, deixa eu te falar, dá uma palhinha para a gente aí, ele transforma a minha mente, transforma o meu coração, eu sei que o pessoal está ansioso aí para ouvir cantar, gente, essa canção é autoral, tá, como ela falou, foi de um trabalho da Enconjade, que é o Encontro de Jovens da Assembleia de Deus em Itapsuma, faz muito tempo, acho que foi 2013 para 2015, eu não me recordo agora, então, a gente, a gente pediu a ela, ela compor, porque a gente, até, nos últimos Enconjade, fazia composições, Jeremias também, fez muita coisa, eu vou até convidar ele para uma live também comigo, fazia as próprias composições, para os temas que a gente escolhia, para o Congresso de Jovens, e aí, Gleice, foi uma das que a gente convidou, para fazer, o tema, a música temática, o hino temático, e aí surgiu aí, nasceu essa bênção, que ela vai dar uma palhinha para a gente aí. Vamos ali, eu vou pedir o meu esposo para me acompanhar, é pra ela. Vem, transforma a minha mente, Senhor, vem, transforma o meu coração, quero ser um servo diferente, transformado pelo teu poder e tua unção, faça em mim a tua vontade, e cumpri-me o teu querer, quero andar sempre em santidade, revestido pelo teu Espírito e poder dizer que só tu és, Senhor, presente aqui estás, quanto mais os anos passam, mais aumenta a minha vontade, o desejo de te adorar, que só tu és, Senhor, presente aqui estás, quanto mais os anos passam, mais aumenta a vontade, o desejo de te adorar, transforma a minha mente, transforma o meu coração, me faz diferente, nessa geração, transforma a minha mente, transforma o meu coração, me faz diferente, nessa geração, Oh, glória a Deus, rapaz, é muito bom, eita, coisa boa, é bênção de Deus, crente, é isso aí, vamos ouvir mais, vamos ouvir mais de igreja ainda, é só para aquecer, deixa eu registrar a presença, deixa eu ver, a Kézia, saudade do Enconjado, é verdade, Lúcia Sabre entrou, está com a gente, Gerlani Silva, Presbítero Erivaldo, a Luana está mandando corações e aplausos, é isso aí, a Judite falou amém, que bom, a Fia falou, marcou nossa juventude no tempo, é bênção de Deus, então, Gleice, a gente chega agora, a uma parte, desse dedo de prosa com o Cacá, que é o Parafraseando Comigo, é uma parte, nessa entrevista que a gente faz, de dizer algumas palavras, e você vai parafrasear de que forma, você pode me dar uma resposta, com uma palavra, ou com uma frase, ou com algum significado especial, eu vou dizer algumas palavras, e aí você vai transmitir para a gente, você vai parafrasear, vai transformar em respostas, coerentes com a palavra, que a gente está falando, e aí pode vir qualquer coisa, afiado, e é bate bola, jogo rápido com Gleice Dias, simbola? Vamos, vamos lá, então vamos lá, a primeira palavra, é, fé, fé que Deus ainda realiza sonhos, Família, família, família é minha base, música, música é uma parte de mim, viver de música, ainda é um sonho, juventude, passei a melhor fase da juventude na igreja, evangelho, 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 é o meu passaporte para a vida eterna, Deus, Deus, Deus é meu tudo, é tudo o que eu preciso, inspiração, minha inspiração é Jesus, se não fosse ele, eu acho que não teria nenhuma canção escrita, ele é a minha maior inspiração, milagre, milagre, sou eu, eu sou o milagre, o milagre vivo, redes sociais, hoje é essencial, bíblia sagrada, meu guia, e para finalizar, oportunidade, oportunidade, tem que segurar, enquanto eu ver, maravilha, então esse foi o nosso parafraseano com Grace Dias, e já já a gente vai finalizar, mais esse bate-papo, mas antes, vamos de música, porque eu sei que ela está, aí com um gogó afiado, e o povo está animado, vamos cantar dois refrões, que também está no CD, que é da minha primeira canção, que é Esperando em Ti, e a outra é Esperando das Nações, vou fazer um médio aqui, e rapidinho para vocês, eu estou esperando em Ti, e me renovando em Ti, para Te servir, sempre estarei aqui, vem Senhor, usa-me, estou esperando em Ti, que me renovando em Ti, para Te servir, sempre estarei aqui, vem Senhor, usa-me, usa-me, a Ele é glória, Santo é o Cordeiro, Filho de Deus, Santo exaltado, por terra e céu, o alfário e o negar, respirado das nações, Santo verdadeiro, Filho de Deus, Santo Jesus Cristo, que prometeu, no céu, no céu, a vida eterna, para aquele que é fiel, aquele que é fiel, aquele que é fiel, aquele que é fiel, Ele é santo, Santo é o Cordeiro, Filho de Deus, Santo exaltado, por terra e céu, o alfário e o negar, esperado das nações, Santo verdadeiro, Filho de Deus, Santo Jesus Cristo, que prometeu, no céu, a vida eterna, para aquele que é fiel, aquele que é fiel, aleluia, aquele que é fiel, aquele que é fiel, queridos, já já a gente está se aproximando, a gente vai ouvir mais um pouquinho do Iglesia, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa, amanhã nós vamos ter mais um dedo de prosa, amanhã quem está conosco, é Hugo Leonardo, é ex-secretário de obras, ele é pré-candidato a vereador, aqui em Itaposuma, a gente vai bater um papo, bem bacana, tá, é importante que você esteja presente, principalmente quem é de Itaposuma, e poder fazer perguntas, interagir com a gente, e é isso aí, Iglesia, a gente está chegando já ao finalzinho, e eu queria te pedir o seguinte, deixa uma mensagem, traz suas considerações, para todos aqueles que estamos seguindo, aqueles que vão assistir no YouTube, depois dessa live, deixa aí, abençoa a nossa vida aí, nessa noite. eu queria dizer para vocês, que Jesus, ele é a nossa esperança viva, e que nesse momento de crise, que nós estamos vivendo, que nós nunca podemos perder, é a fé, fé que dias melhores virão, fé que Deus é grande, que é poderoso o suficiente, para nos livrar, e que ele está conosco, conosco em todos os tempos, então, não desanime, pelo contrário, se firme em Jesus Cristo, porque ele é tudo, que eu e que você precisa. Gente, muito obrigado, não sei se você tem pergunta ainda, se você quer fazer alguma pergunta para a Gleice, enquanto ela está cantando, ela vai cantar mais um hino, mais uma composição dela, ou outra, ela vai ficar à vontade, então, se você quer fazer alguma perguntinha, escreve aí, enquanto ela está, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e a gente faz antes de encerrar, certo? Se tem pergunta, aproveita agora. Então, Gleice, é com você, solta com a mão. Uma canção que eu irei cantar agora é Refúgio, meu refúgio, ela também está no meu CD. Amém? Oh, Senhor, não vou desistir de te servir e de te adorar. Por mais que as perseguições venham me afrontar, e a tristeza em meu coração querendo de te me afastar. Senhor, só em ti tenho paz, viver contigo já me satisfaz. estar seguro em tuas poderosas mãos, terá certeza de que nada foi em vão. é meu refúgio, é meu refúgio, minha fortaleza, Senhor, Jesus, nunca me deixe, pois sem ti nada sou, só estando ao teu lado, eu vi o valor. Ouça o meu clamor, eu estou aqui, disposto a enfrentar tudo por amor a ti. Sei não vai deixar o meu sonho morrer, quero mais de ti, Senhor, me envolver, cantar para ti. Lindas canções, levar tua palavra para as nações, viver para ti. É um desejo meu, estar aos teus pés, pois só tu és, és meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, Senhor, Jesus, nunca me deixe, pois sem ti nada sou, só estando ao teu lado, eu tenho valor. Tenho valor. Eu tenho valor. É isso aí, gente. Merece aplausos. Gente, muito obrigado. Não sei se de repente houve falha aí na internet. A internet não está ajudando muito, principalmente nesse tempo chuvoso, mas o nosso muito obrigado pela audiência de hoje. Leice, muito obrigado em ter aceitado o nosso convite. Deus te abençoe poderosamente. Abençoe tremendamente a tua família, o teu esposo, os teus filhos, o teu ministério, que as novas composições aí venham muito rápido, que a gente fique ansioso, que Deus supra as necessidades, abra as portas. Então, o nosso desejo é isso. Então, que Deus te abençoe. A você, o nosso muito obrigado, você que tem nos acompanhado. Você que entra na live, assiste um pouquinho, depois sai, depois volta. Então, gente, muito obrigado a você que permaneceu até agora. Deus te abençoe muito. A gente vai aproveitar o máximo possível aqui dessa live, se não tiver problema na internet, para lançar no YouTube. Então, amanhã, já vai estar disponível na plataforma do YouTube, para você viver, para você cantar novamente, se emocionar com o Gleice. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. um apelo que eu faço a você, se não é seguidor ainda, do nosso Insta, segue o nosso Insta, segue o Insta da Gleice, tá? Canal da gente também, Carlos Alves Oficial, Gleice Dias também, no YouTube, e você vai poder... Olha o Gabriel chegando aí. E vai fortalecendo os canais aí da gente, é importante, e vai nos ajudar muito. Então, Deus te abençoe. Muito obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. E amanhã, tem mais um dedo de prosa com o Cacá. Deus te abençoe, Gleice. Fia com Deus. Um beijo, abençoeiro. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.